É amor na primeira vista Essa a gente fez pra vocês, hein Essa foi só pra vocês Quem sabe vem com 3D Pra ficar bonita a mão lá em cima Ops, o que é isso? Que loucura geral Estou de ponta cabeça e me parece normal, natural Quando você passa por mim, eu perco o ar Quando rola aquele som e cê começa a dançar Se parar, não para não, quero ver você Me ver no filme, movimento sublime Para de marra e vem aqui me beijar Vou te mostrar que o malogueiro também sabe amar Eu vou chegar no sol sem sair do tom Veja como eu vou, quem não gosta de mulher eu gosto, hein Estereótipo tipo protótipo Essas minas são um otimizador metabólico Eu vou chegando, me aproximando Conjugando a minha letra no gerúdico Eu vou rimando, já posso até ouvir uma voz me chamar A mina está me olhando, me chamou pra dançar Um pra lá, dois pra cá, não importa daquele jeito, nada A lista é sintática agora, eu sou sujeito Vem pra mim, meu amor Vem sentir meu calor Quero te amar, por favor, me abraça, fã, te vem dançar Nosso som, me beijar, com batom Essa música, da trilha sonora Todo amor Meu amor Me sentir meu calor Quero te amar, por favor, me abraça, fã, te vem dançar Nosso som, me beijar, com batom Essa música, da trilha sonora No outro lado Quero te amar, por favor, me abraça, fã, te vem dançar Nosso som, me beijar, com batom Esse momento, esse momento, ele é verdadeiro Apenas um grau do salão, quase esquecer o tempo A noite acaba, e eu não é percebi Pode estar ao teu lado, é o que eu sempre quis Mas não me importa que a noite tenha terminado E agora cada um vai para o seu lado Me liga quando quiser, fã, te ligar, pode ligar Vem pra mim, meu amor Vem sentir meu calor, quero te amar, por favor, me abraça, fã, te vem dançar Nosso som, me beijar, com batom Essa música, da trilha sonora No outro lado, meu amor Vem sentir meu calor, quero te amar, por favor, me abraça, fã, te vem dançar Nosso som, me beijar, com batom Essa música, da trilha sonora No outro lado, do coração Agora só não basta, eu quero ouvir De eu ser o noite inteira Você, de eu da ver Não basta não Não dá mais Não dá mais Não dá mais É hora de decidir De parar ou seguir Pois com você eu quero ser bem Eu já decidi Esqueci dos meus problemas com o gosto do seu beijo Meu amor, onde for, eu te desejo O estrofo pisca no meio da pista Aconteceu com a gente e foi a Desista, você não vai fugir de mim Tá decidido, eu vou até o fim Demorou pra te encontrar Agora não vou largar Por favor, meu amor Me abraça forte Vem dançar Vem dançar Vem dançar Quero te amar Por favor, me abraça forte E vem dançar Nosso som, me beijar, com batom Essa música, da trilha sonora No outro lado, meu amor Vem sentir meu calor Quero te amar Por favor, me abraça forte E vem dançar Nosso som, me beijar, com batom Essa música, da trilha sonora Por favor, meu amor Vem sentir meu calor Quero te amar Por favor, me abraça E vem dançar Nosso som, me beijar, com batom Essa música, da trilha sonora Por favor, meu amor Vem sentir meu calor Quero te amar Me abraça forte Nosso som, me beijar, com batom Essa música, da trilha sonora Firmeza total Quero ver todo mundo que é pouco alto Quem ama aí Firmeza Quem não ama já morreu Quem não ama já morreu É isso mesmo A guerra existe Mas o amor também existe Moroma O amor venceu a guerra O fim da louca também ama É desse jeito, rapaziada Firmeza total Deus é amor Só o amor pode salvar Então vamos falar de amor Pra mim é o amor Hoje vamos falar de amor O hip hop é amor É o amor Esse é o 3D Muito obrigado